A CIDADE NO BRASIL 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 Dia 1 tentando fugir da prisão Sejam bem vindos ao meu diário Pior que essa barata tava aqui agora a pouco O que você tá fazendo aqui? Tá fazendo o que aqui? Tá caçando a barata Minha baratinha... Ronilda! Ronilda! Ah, que isso doutor Ô, seu agente! Oi!